Tá chique hein Lu, olha. Tô chique? Vou falar ação, hein? E ação! Bate também, vai, faz. Ação! Ae, dois, três e... Não retiro a razão De quem não tem razão Não ponha a mão no fogo Pois é verão Não dou razão Pra quem perde a razão Preste atenção então Vá procurar O que caiu da mão É fazer sozinho um caminhão Olhando pro chão Gente demais Com o tempo demais Falando demais Falando demais Vamos atrás E um pouco de paz Agora, vó! Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver De novo! Eu amei te ver Eu amei você Eu amei você Vai! Gente demais Com o tempo demais Falando demais Falando demais Falando demais Vamos atrás Eu amei você Eu amei você Eu amei você Gente demais Gente demais Gente demais Com o tempo demais Falando demais Falando demais Vamos atrás De um pouco de paz Essa foi pra você, Tiago York Você tem fãs de todas as idades Bate aí, vó A gente high five A gente arrasou Enfim, gente Eu não sei se isso vai ser um vídeo pro YouTube ou pro Instagram Eu vou cortar, enfim Mas espero que vocês tenham gostado E manda um beijo aí, vó Fala o seu nome Maria de Lourdes Mais coisida como Lurdinha Ou por aqui onde a gente mora Todo mundo chama ela de vó Então chame como a quiser, né? De vó, de Lurdinha, de Maria de Lourdes Enfim, só sei que ela é a melhor vó do mundo E a gente gosta de Tiago York E se vocês quiserem ver mais vídeos Meio da minha vó cantando Pode falar que a gente ensaia Que a gente é a mais nova dupla de sucesso do Brasil Ok? Beijo, manda beijo Beijo, parabéns Beijo, beijo, beijo